Muito bom dia para você, fiel torcedor Bicolor, que está ligado na nossa programação Napa.tv. Falamos aqui da sala de imprensa do estádio Ban Paracruzu, para bater um papo hoje com o atacante Jean Dias, autor do gol de empate do Paissandu no jogo passado contra a equipe do Guarani, que abriu o caminho para a virada Bicolor no último sábado aqui no caldeirão do maior campeão da Amazônia. Jean, primeiramente bom dia para você, eu queria começar te perguntando se esse foi o gol mais rápido da tua carreira, claro que era o segundo tempo, mas com apenas 58 segundos em campo, acho que o primeiro toque saiu na bola ali e acabou fazendo o gol, foi algo mais rápido assim que aconteceu na tua carreira, independente de ser primeiro ou segundo tempo, mas você já tinha feito um gol com essa velocidade estando em campo? Bom dia, bom dia a todos, muito feliz, muito feliz por poder ajudar a equipe, muito feliz por poder retornar depois de um mês difícil, depois de um mês de fisioterapia, preparação, foi um mês bem desafiador, mas poder retornar e conseguir fazer um gol tão rápido, e conseguir trazer essa reação para a equipe, para mim foi maravilhoso, com certeza uma data que fica marcada na minha memória. E como é que foi esse período aí, você falou um mês, o jogo contra o Santos foi a partida que marcou a abertura do retorno, viésima rodada, e você ficou cinco partidas fora, voltou nesse jogo contra o Guarani, entrou no decorrer da partida, jogou pouco mais de 50 minutos, o segundo tempo inteiro, e como é que foi esse período de preparação, esse período de tratamento, voltou totalmente recuperado, como é que está hoje em dia? É, quando eu falo essa dificuldade da parte de fisioterapia, eu falo por você olhar os companheiros treinar, olhar os companheiros jogar, e você não conseguir de alguma forma poder estar dentro de campo para ajudar, né? Mas foi um período que a rapaziada da fisioterapia conseguiu desempenhar o seu trabalho muito bem, e conseguiu que eu voltasse antes do prazo que era determinado, e eu fiquei muito feliz. E aí você poder retornar ao gramado e conseguir de alguma forma ajudar, traz essa alegria novamente. Então, muito feliz por esse retorno, por esse momento. Agora, queria que você falasse do poder de reação da equipe, né? Que em nove minutos acabou resolvendo o jogo, né? Você fez o gol ali com menos de um minuto, depois, aos nove, o Kevin já fez o gol da virada, a equipe conseguiu segurar bem o resultado. Fala para a gente desse poder de reação, né? Dessa força mental, acho que acima de tudo, por todo o contexto, nove jogos sem vencer, foi para o intervalo em desvantagem, né? O torcedor cobrando bastante, mesmo assim vocês conseguiram dar a volta por cima. É verdade, mostra a força desse grupo, né? Mostra a mentalidade que todo mundo tem, aquilo que nós estamos propostos a fazer em pró desse mesmo objetivo, em pró dos nossos sonhos ainda dentro da temporada. Então, a gente sabia da dificuldade que era, sabia da pressão que é vestir essa camisa, da pressão que estava por não vencer a nove jogos. Então, há um momento que a gente volta para o intervalo, todo mundo respirou, buscou novamente forças, o professor passou essa tranquilidade para a gente, para que a gente voltasse para dentro de campo e melhorasse aquilo que não conseguiu fazer no primeiro tempo, pudesse fazer no segundo. E a gente foi muito feliz porque conseguiu isso muito rápido. Então, isso traz a torcida para perto da gente e a torcida do nosso lado, cara. É quase que impossível não acontecer o que aconteceu. Agora, esse gol, esse jogo marcou a estreia do técnico Márcio Fernandes no comando, e qual a importância para você de fazer um gol justamente na estreia, uma mudança de comando, treinador novo, opa, professor, estou por aqui. Não, é importante, é importante, parabenizo também a toda a equipe que comprou o trabalho muito rápido, aquilo que ele vem pedindo. A gente precisa evoluir, isso é nítido, a gente precisa evoluir, a gente vai evoluir. A gente comprou aquilo que ele nos pediu nesses dias que ele teve para trabalhar. E ali, quando ele falou no intervalo para a gente, justamente trazendo essa tranquilidade de que as coisas iriam melhorar no segundo tempo, eu acredito que isso aumentou ainda mais esse mental da equipe. A equipe confia totalmente naquilo que ele está falando, e a gente procurou desempenhar, principalmente no segundo tempo. Jean, para a gente finalizar, e esse América Mineiro, adversário muito duro, dificílimo que vocês estão esperando, esse confronto fora de casa, jogar na Arena Independência é sempre complicado, não é? Isso é verdade, cara, isso é verdade, a gente entende essa dificuldade, a gente entende a força que é essa equipe dentro da sua casa, mas a gente está buscando e a gente está sonhando com os nossos subjetivos. E eu acredito que se a gente estiver unido com o mesmo propósito, a gente consegue fazer um grande jogo lá. Tá certo, obrigado Jean Dias, e obrigado também a você, torcedor Bicolô, pela sua atenção, por ter acompanhado mais uma entrevista aqui no nosso canal. O País Sandu treinou agora pela manhã no estádio Bumpará Curuzu, e à tarde, às 17 horas, segue viagem com destino a Belo Horizonte, local da partida de quarta-feira, às 21h30, contra o América Mineiro, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se aqui no nosso canal da Papão TV no YouTube, ative o sino das notificações, e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Maior Campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos, e amanhã a gente volta direto de Belo Horizonte.